Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Arte valeu, vou para um samba de verdade Na zona norte da cidade Onde tudo começou Não se repeu Esquecendo a vaidade Pois um samba de verdade Toca alma e devoção Enfim Quando eu ouço a harmonia Que embriaga a melodia Seu papel se fez por fim 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 Marcivali 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 Marcivali